Olha aqui para mim e me responde uma coisa, você já fez o teste de força para o seu braço? Ainda não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma simples, rápida, para você saber como anda a força do seu braço, beleza? Então nesse vídeo eu vou conversar com você sobre avaliação da força máxima dinâmica. E a gente sabe que avaliar a força muscular é muito importante para diagnosticar a força, para saber se você está com baixa força, média força, alta força, para fazer correção de déficits e também para saber se o programa de exercícios físicos está funcionando e está aumentando a sua força. Portanto, nós temos formas de avaliar a força muscular. E uma das mais clássicas e mais realizadas é o teste de uma repetição máxima, também chamado de teste de 1RM. É utilizado para avaliar a força máxima dinâmica. É um teste de baixo custo e é seguro para a maioria das populações. É claro que existem limitações como qualquer teste, mas por ser um teste barato, ele é utilizado para a grande maioria das populações, inclusive para idosos. Eu já gravei vídeo sobre teste de 1RM e vou deixar aqui para você na descrição e no card para você acompanhar depois, beleza? O teste de 1RM visa encontrar a máxima capacidade de realização de força em apenas uma repetição, ou seja, o máximo de peso movido, puxado ou empurrado em um determinado exercício em apenas uma repetição. Entretanto, esse teste, apesar de ser um teste barato, leva muito tempo para chegar em uma repetição. Porque tem que dar os intervalos de 3 a 5 minutos, tem que fazer progressões dos pesos para poder, com calma, chegar até em uma repetição. Sendo assim, um teste de 1RM bem executado, bem conduzido, contando com aquecimento e tudo mais, pode levar em torno de 40, 50 minutos, dependendo da quantidade de tentativas que você determinou para o avaliado chegar em uma repetição. Ao longo do tempo, a ciência descobriu outras estratégias para se chegar a esta uma repetição, só que de uma forma diferenciada, utilizando equações de predição, ou seja, equações de estimativa de 1RM. Ao invés de fazer o avaliado chegar ao seu máximo de peso movido em uma repetição, você pode fazer um teste submáximo. O avaliado faz entre 4 e 10 repetições, é o mais sugerido, podendo chegar até em 12 repetições, e você simplesmente vai substituir em uma equação. O peso executado pela quantidade de repetições. Aqui na tela eu trago para você 6 equações de estimativa, mas existem inúmeras equações. Eu também já fiz uma live completa, mostrando detalhadamente essas equações, entre outras. Também vou deixar aqui no card para você e na descrição para acompanhar essa super aula que eu fiz aqui no YouTube. Você vai escolher um exercício, selecionar um peso, e vai pedir para que o aluno execute até a falha, ou seja, não conseguir fazer mais nenhuma repetição. A quantidade de peso e a quantidade de repetições, você simplesmente troca por qualquer uma dessas equações, e vai dar para você, de forma estimada, o seu 1RM. Ou seja, o peso movido, se fosse fazer realmente até o máximo. Olha que massa, né? E ainda alguns exercícios permitem que você classifique a força muscular. Como, por exemplo, que eu falei para você no começo do vídeo, do bíceps braquial, do braço. Então, olha só, eu vou passar um videozinho aqui agora para você, executando o teste de um RM indireto, que é este de fazer até a falha com uma quantidade de repetições e um determinado peso. Observe nesse vídeo curtinho que vai rodar agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, você viu aí a aplicação de um teste que durou pouquíssimos segundos. E a literatura traz uma forma de classificação daquele exercício, que é a rosca direta, ou bíceps barra. Tanto faz a nomenclatura. E como o nosso avaliado era do sexo masculino, eu trouxe aqui para você a classificação para homens. Ok? Utilizando a equação de Brisek, que é uma das equações que eu te mostrei na tela anterior, olha só que interessante. O peso movido foi de 46 kg, que foi o peso total, contando anilhas e barra. E a quantidade de repetições que o nosso avaliado realizou foi 6. Portanto, eu simplesmente troquei aqui na equação e o resultado final deu 53,4 kg. Isso significa dizer que, se eu levasse o meu aluno realmente até uma repetição, muito provavelmente ele iria fazer em torno de 53, 54 kg. Então, tem essa margem de erro, porém ela é muito pequena. Olha só que bacana. Dá para encontrar também a força relativa e classificar o nosso avaliado. Como que faz esse cálculo? Você vai pegar o peso movido em 1RM, nesse caso aqui 53,4 estimado pela equação de Brisek, e dividir pelo peso corporal do aluno, 89 kg. Fazendo essa divisão, encontra-se uma relação de 0,6. Qual é a interpretação? Que o avaliado move 600 gramas para cada kg da sua massa corporal. E agora, o que eu posso fazer? Olhar a tabela de classificação e ver como meu aluno está em relação à sua força muscular do bíceps brachial. 0,6 está aqui. Classificação bom. Então, teste simples, rápido e que permite você classificar o seu aluno. Agora, eu deixo o desafio para você de fazer o exercício de rosca direta entre 4 a 10 repetições até a falha. escolher uma equação para calcular 1RM, pode ser essa aqui, ou qualquer uma da tela anterior. Calcular a força relativa, ou seja, o peso de 1RM dividido pela sua massa corporal, e classificar. Isso se você ou seu aluno for do sexo masculino. Agora, se você é do sexo feminino, ou a sua aluna é do sexo feminino, eu vou deixar para você essa tabelinha aqui, que é a classificação da força relativa da rosca direta para mulheres. E deixe nos comentários os resultados que você encontrou. Combinado, então? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até mais. Tchau!